Sam I Am Let's get serious E aí pessoal, tranquilo? Fala Rafa E aí galera, beleza? Hello my friends Fala pessoal, beleza? Então bora lá Bora É longinho É mesmo É, mas o Sam não tá indo pra lá não Ele não gostou daquela missão, hein véi É o Sam que tá dirigindo? Uhum É, mano, o que responder não responde, mana Agora quem tá dirigindo o nosso carro aqui é o Professional Rush Nooo Nooo Faz band-aid, bitch Faz band-aid What the fuck is fazenda? Opa, mas chegando Ó, chegamos aqui na Itália Nooo Nossa, cara Alguém tinha que encher a boca do Alan de bala Nossa De bala? Chegamos em Altis Life, mano Nooo Deu um lag agora aqui Aí o Sam atravessou as árvores O Sam fica com essa de atravessar É, o Sam fica com essa de atravessar Puta merda, hein Eu entendi só o Pouzoso, ó Ih Nossa, deu bode Ih, mano Vai dar treta, hein Vai rolar treta, hein Cuidado com a cerca aí, hein Minha Nossa Nossa, ele deu uma foto pra derrubar a cerca mais pra frente É esse É esse Ó, ele com a outra aí, ó Cuidado, hein Ih, mano Cadê? Cadê o Ford K, mano? Cadê o Ford K? Cadê o Ford K? Pode descer, pode descer que eu vou jogar ele com o carro Inject! Não, não Inject! Inject! Cadê ele? Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima Acho que ele tá pousando, hein, Sam Pronto Nossa, derrubou um bar Agora acabou, agora acabou Já era o carro Acabou o EcoSport Ih, ele explodiu Não Não, eles tão atirando nele, ó Ah, eles tão atirando Ah, eu tenho aqui, ó Vou derrubar ele, hein Vai Beleza? Vai, vai Pera aí, eu tô com um bazuca aqui, pera aí Uh, uh, uh Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó, na direita Derruba que eu tô Ah, ele destruiu Marca ele Cara, que porra Minha nossa Destruíram a missão, cara Vocês criaram da mãe, velho Hã? Destruíram a missão Nossa Pera, mano Ele destruiu a gente, velho Hum? Eu tô achando que eu nem bloqueei ele E eu disparei, cara Caramba Nossa, minha pistolinha, coitada Coitada mesmo Fiquei sem bala Fudeu, mano Bora, eu vou correr atrás dele Tem um carro ali na frente, hein Let's go! Vai de Ford K, mano? Tem um coelho ali Não Tem um arma aqui, eh Financiado Ó, tá aqui, ó Se vocês quiserem abandonar o Ford K aqui, ó Tem outro BMW aqui na frente, ó Mas aí vai virar o nosso, cara O nosso GG Tem uma PDW com mira aqui, se vocês quiserem Eu quero, eu quero Cadê, cadê, cadê É, cara Eu tô com uma arma nova, mas não tenho Punição pra ela Tem arma na frente Tá, beleza Deixa eu ver Aqui, achei Vou pegar um copo d'água aqui Que eu tô com sede Toma aí, mano Peguei uma PDW aqui, ó Peguei quatro pentes agora, hein Agora vai, hein É, agora Nunca mais tá estudando descapelado Nossa Será que tem alguma coisa dentro da casa aqui, velho? Foi tão ruim que eu demorei pra entender, velho Minha Nunca mais Tem nada aqui dentro, velho Tem nada aqui dentro, velho Tem, maluco Cidade deserta, velho Tem nada Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá, vem pra cá, mano Sai pra lá, vem pra cá Sai pra lá, vem pra cá Sai pra lá, vem pra cá Olha só Quem tá passando aqui Quem é isso aqui? Essa minha tá séria Vamo lá Vamo atrás dela Nós precisamos... Ah, eu tô cansado, velho Nossa WTF Deixa eu deitar aqui pra descansar Ah, o Sam achou um caminhão ali, ó Cadê? Dois caminhão até, um enganchado no outro O cara ferrou o caminhão aqui Eu acho que eu tenho reperkit, cara Ele não sai, cara Não, ele não sai Vamo pegar um carro que presta aí, ô, Frost? Fica pegando esses fusquinha quadrado aí, velho Nós precisamos de recupercação Quem entrou aqui? Deixa eu ver Mike? Uh, não me entrou pra lá Sai, mano Olha lá os caras lá, velho Mas deixa eu... Dá pra subir por aqui, velho Tem um caminhãozinho aqui que vai todo mundo, eu acho Caraca, como é que pula aqui? Não tá conseguindo passar V De veado V E aí, vai ter que consultar o caminhão aí? Quem que tá chegando de cá? Nossa O Mike Eu Tripper kit Ah, puta Quem que tá tirando? Eu, 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 pera aí Nossa, deram régua em cima do brother ali, velho Não, 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 tá susto Eu subi no caminhão bem na hora Vai sair Isso aqui não sai não, velho Deixa eu empurrar Sai daí, sai daí Sai daí, galera Fica longe Se houver uma explosão Plique E aí, acho que ele não vai sair dali não Tem arma aqui First aid kit Acho que mais uma e vai, hein, Sam Cara, pela buzina só pode ser o frost, né? Vênus 80 por um, mais ou menos Uh, quase Pera aí Pera aí, para de mexer o coelho Pera aí, pera aí, pera aí, Sam Eu vou, eu vou ficar aqui dentro dele aqui Que aí, enquanto você empurra, eu Eu vou acelerando ele aqui Nossa, bugou a hard Eu tô atrás do caminhão Pera só um pouquinho Tô pegando uma arma nele Maravilha, troquei de arma hard ali, ó Maravilha, troquei de arma hard ali, ó Com vontade, vai Minha, agora foi Foi Boa Arrumarei Mas eu vou descer aqui, né, velho Tá quebrado, tá quebrado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pera aí Que tá no caminhão, espera aí Derrubei o muro da casa da tia aqui Pera aí, deixa eu Pera aí, caminhão Subi Também tá chegando Pera aí, deixa eu Subi Pera aí, deixa eu arrumar o veículo aqui Ih, caraca, velho Alguém tem repair kit aí? Não, puta, acho que não Eu acho que eu tinha Pera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui Bora, Mike Não tem Bora Tem que ter repair kit aí pra arrumar o... Aí na casa ou na frente do carro, não tem? Deixa eu ver, deixa eu ver Ahn... Tem gasolina Aqui ó, tem gasolina aqui que eu achei Sacanagem, cara Pera aí que nós achamos Isso é a coisa mais fácil de achar isso aí, cara Deve tá aqui dentro, deixa eu ver se tem aqui Achei, achei, achei Achei repair kit Repair kit É, tá saindo aí Nossa, é a primeira vez que eu vejo a água de perto aqui Deixa eu ver lá E aí, cara, o que você sentiu aí? Molhado Nooo... Dá pra mergulhar? Fui! Mentira Pior que dá, cara Tem um barquinho aqui ó Ó, tem um barco lá Tem um barco lá Aí, beleza Beleza Caminhão tá em dia de andar Beleza, tô aqui dentro Vambora Pode mandar bala Pra onde nós vamos? Não tem missão, cara WTF Mexi no mouse Mano, não tem missão, cara Vamo lá, cara Para de mexer Vamo pra Palos então Vambora, vambora Vamo pra onde? Palos Palos Lá, new mission New mission Aircraft Wreck Ó, tem um airdrop aqui, cara Que WTF Ah, tem um Aircraft Wreck aqui pertinho Deve ser isso, né? Vamo lá Então... Ok, armas, armas 1,6km Armas, armas Armas, armas Armas, armas, armas Já tem arma 3 Uh, quem que o maluco atravessou atrás de mim, velho? Frost Vamo lá Vê se fala que tem arma ali Ah, é mesmo Inventário Ah, tem mira Deixa eu ver se... Ah, aqui ó... Ah, cara Não é da minha 127 Quer dizer... Beleza, cara Já peguei... Já peguei uma mira aqui pra minha arma Que não tinha Aê! Ela ficou fera, velho A Vermin é melhor do que a PDW? É... É assim Nenhum missão Bom, eu prefiro bem mais a Vermin Perto da gente O que? Missão Então... Aircraft? Uhum Já marquei já Então bora, 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 bora Bora Vai vir alguém com a gente aqui? Eu já entro no caminhãozinho Vai bora, vai bora, vamo bora Vamo bora É, esse aqui tem que rasgar pela estrada, velho Porque se for passar pro meio de mato aí, é... Pior que o Ford car Nossa, velho Veio todo mundo aqui na frente do caminhão Olha os três Todo mundo é jantinho É, e eu vim no meio, ó Quem que é esse aqui? Mike, af... Af, mano, me deixa O Mike queria trocar a marcha ali, errou o pulo, mano Mas você que tá trocando, né, mano? É Ó, a BMW sobe bem, velho Ó Ó Vamo chimbicão Ihhh, vai, cara Tamo indo pra onde, então? Aircraft Lá em cima É, não vou parar lá em cima É, mano, lá em cima Para de me zoar, filha da mãe Nossa, o BMW já rasgou na frente Agora a gente pega o embalinho agora Quem tá de BMW, velho? O Frost O Frost O Frost O Frost tá atrás da gente, caminhão Deixa eu ver Hum É, mano, olha o caminhão aí Olá, mano Espera, espera, espera Quebrou o carro arrombado Cadê ele? Ele ali Mendigando o carro, velho Aqui, cadê você? É, mano, agora ele tá na estrada ali, pedindo caramba Ei, nooo Tiro, tiro, tiro Não, foi o Frost que tem um tiro pra avisar que era ele quem tava ali O Frost O Frost Aff, velho Vamos de carro É, mano É, mano O Mike tá com uma camisa que é igual a do Sam Uhum Tamo meio perto já do, 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 da missão Sim Sim, 770 metros Oh, vai ser massa, hein, velho Pra quem correu 70 quilômetros, velho Eeeh É, agora o caminhãozinho deu a embalada Agora dá pra ir de boa Dá um boost, mano Ó, tem outro caminhãozinho azul ali, se vocês quiserem dar uma olhada lá se tem arma, alguma coisa Tem um off-road ali Minha, nossa, chegou numa cidade, hein Sim Tamo chegando aí na Itália de novo Ah Ah Parece Roma, mano Ah E aí, cadê essa missão? Tá aqui, ó E segue aí É, mano Beleza Alta os easter eggs, mano Ijo, vem records, tem bot, hein Claro que tem, maluco Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Minha, nossa senhora Matou? Acho que só tinha uns Tá, 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 tá Ô, Sam, atropela e faz contact neles, mano Pera aí, pera aí que eu vou virar, virar de lado, aqui Cara, esse lance muito louco, velho Desceu, bagulho andando, velho Olha lá, peguei dinheiro GG VG, velho. VG, 10. Né, mano? Cuidado que as vezes deve ter bote... Olha, cara, o tamanho do avião. Mission ended, mission ended, cara. É. Caramba. Nossa senhora. Ó, já peguei aqui um negócio. Nossa, já pegaram tudo. Porra. Hora que eu olhei já não tinha... Nossa, quando eu fui pegar a roupa já deixaram peladinho já. Cara, olha que massa que é esse avião aqui, cara. Meu Deus do céu. Nossa, quem que eles tinham um capacete ali? Ah. Olha só, um escudo. Um escudo, não. Opa. É, mano, é pra tirar a galera da caixa um pouquinho que eu quero usar também. Quer usar também? Nossa. Vocês querem ver o que que tão olhando tanto ali, né? É, mano. Todo mundo não... Não quer me dar atenção, velho. Olha a minha roupa lá que é bo... Ei, alguém me roubou aqui, velho. Ah, mano. Aqui o pessoal é ligeiro, mano. Não dá pra... É, eu tô com o Bandana Mask, mas não tô usando ele. Acabaram as missões ou só? Tudo bem. Tem mais uma lá embaixo. Nós temos que pegar o... O float, cara. Nossa, o... Aperture bem. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aqui perto da gente, cara. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, galera. Certo. O float já deixou a roupinha de competidor dele ali, ó. É, mano? Nesses dias... Nesses dias, o float tava usando roupa de mergulho, cara. Nesse calor, mano. Aff, eu tava com uma roupa mais legal ali Inventário É, bora lá Bora Quer ir na frente agora, Sam? Não, bora lá, todo mundo junto Capture base? Isso, isso aí vai ser difícil, hein Beleza Jesus Ó o coelho, ó o coelho, mano, desvia Nossa, atropelou o coelho Isso aí já, olha, isso aí já foi rasgando Rasgou o coelho, mano Nossa Pertinho, 600 e pouco Pertinho É, pertinho Né, mano? É igual a FG, ó Yubi Tá lotado, tá lotado, tá lotado Nossa Desce, deita, desce, deita, cara Eject Pera aí, eu vou atravessar o caminhão aqui pra poder servir de escuro pra gente Minha nossa senhora, você tá maluco Vira, vira Vira, vira, vira Pera aí, pera aí, deixa eu virar o caminhão Aí, vira Nossa, tu mei tiro, velho Aí desce do caminhão, galera Desce do caminhão, aí usa o caminhão como escudo Caraca, maluco Tem muito mata na minha frente, velho Iorca Ô, velho, cês não tão deixando pra mim Acho que já... Nada, cara, tamo trocando tiro Morri Ah, caraca, velho Calma, mãe Nossa, eu levei um tiro no estômago Tomei um tiro também, velho Sim, cara, parece que eu levei um tiro de 12, velho Tô te vivendo, Mike Valeu, mano Morri igual o pai de família, né Eu morri com as duas mãos Eu tô mexendo aqui na nossa coisa, mano Mexe aí pra me curar, mano Já era? GG? Alguém pode levantar, eu? Vou tentar, cadê você? Alguém pode levantar pra nós Tô aqui, cara, tô aqui O sangue já tá aqui, já Ó, tem mais um lá, cuidado Mata, mata, mata Tem lá, ó, tá escondido na parede, lá Esse daí eu pego, velho Nossa, tô sangrando aqui, velho Aí, cê é maluco Aí Fogo no buraco Cadê, mano? Cadê, mano? Ele tava escondido ali, velho Olha lá, olha lá, olha lá Eita Matei Aí, misto complete Boa Boa Nossa, eu tô com as pernas menstruadas, olha Tudo sangrando Frust Band-Aid Band-Aid, aqui, ó Tô sangrando Peguei 170 pila Já dá pra mim comprar um jogo 230, ó Já tá dando pra comprar um Betado, um PS3 Ó, 595 Que legal, velho Que legal Peguei um bazooka Peguei um bazooka Ô, velho Os caras tem arma e não tem munição? Pois é Peguei a pegada Verifica no colete dele Essas coisas, cara Às vezes na blusa deles Tô achando coisas, cara Pô, mas tá completo aqui já, né? Tinha um óculos muito louco Nossa, esse sangue é muito inteligente, mano Por que, cara? Sabe que ele era burro, mano? Nossa Deixa eu me tratar aqui, velho Que tá foda, velho Nossa, deixaram o carinha pelado ali Ah, mano Calma, rapa Obrigado, foi mal, senhor Cara, olha como é que eu tô Que foda Valeu, senhor Eu pei toda a roupa do cara Deixei ele pelado Tiraram o sanguinho da minha roupa Ei, ei Olha pra mim Pichas Ah, mas essa é a profissão Beleza, cara Pior que eles só tem tudo na mesma arma, né, velho Pior, esses soldados são meio loucos, velho Ah, tem arma aqui Tem arma na bolsa aqui A bolsa? Aqui Os caras são loucos Eles carregam uma arma E outra munição, velho What the fuck? Nossa Deixa eu dar uma olhada Já era, mano Chegou tarde Nossa, velho Tem uma bazuca ali Nossa Tem um pistolão intenso aqui, velho Comer uma frutinha aqui Vai comer Interessando, né Nossa, rapelaram o troço aqui, velho Tem um saco de milho aqui, ó Cara, olha essa arma aqui fora Que fera, cara Olha Seria uma pena se eu atirasse nesse caminhãozinho aí, né Era um tiro assim Olha essa arma aqui, foda Pena que não tem bala pra ela Pistola Sim, revólver Tem, tem Tem bala de revólver aí, eu vi aí, cara Também eu vi, mas não tô conseguindo colocar Quem tirou? Foi vocês que tiraram, né? Ah, consegui Tem alguém lá em cima da montanha Eu Olha Caminhãozinho Quase me matou, velho Nossa Pô, tô encontrando minha arma nova, cara E esse capacetinho de bitona Tem água pra eu poder destruir o bazuca aqui? É, esse caminhão Coloca ele como mira Ô, ô, peraí, peraí, peraí Quem tá andando com o caminhão de combustível? Eu O que foi? Nada, nada Calma, deixa eu sair daqui, pô Vai Tá, o quê? Pô, treina, treina Não, sai, sai, sai da frente Pode? Pode atirar? Sai da frente, galera Vai explodindo a gente também Pode atirar? Vai Nossa Nossa senhora Cuidado com os estilhaços Nossa Mas é isso aí então, né? Sim Isso aí, mano Bom, galera, então é isso aí Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode deixar aí o seu like, o seu favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal, até mais Falou, galera, até a próxima Próxima? Tchau, tchau, meu irmão E Rafael? Falou, galera Até a próxima E galera É... tá tudo aqui na descrição aqui O canal da galera Só você pode entrar E também se inscrever Caso você goste, beleza? Então é isso aí, galera Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau